Vamos começar com o jornal de hoje com o cadastro de vacinas para crianças. A Prefeitura de Indaiatuba abriu o cadastro no Minha Vacina para Imunização contra a Covid de crianças de 3 a 4 anos. A vacinação foi liberada pela Anvisa na semana passada e é o imunizante e utilizado será o Coronavac. Os pais devem acessar a Minha Vacina no site da Prefeitura. O cadastro é necessário para que as crianças sejam convocadas para imunização assim que as remessas de vacinas forem enviadas para a cidade. 522 ou 19 99615 08